A CIDADE NO BRASIL Aí então, o trabalhador e a sua família, sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para o sonho da terra que ele aluga, ou para o sonho da terra que ele entrega o público à produção. A CIDADE NO BRASIL Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça, que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar, de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.